Oi, meu povo! Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, essa beleza maravilhosa, tão jovem, todo mundo fala que ela é jovem. Nós vamos falar um assunto muito importante aqui hoje, que é como fazer uma viagem internacional com um menor de idade sem ter o pai acompanhado. E o que precisa, quais são os processos necessários, documentação, o que vamos fazer vai ser basicamente uma entrevista, eu vou perguntar pra minha mãe, porque quem fez o processo foi ela, né? Eu ajudei, mas quem sabe de tudo é ela, então vamos lá. Como se faz o processo normalmente pra se viajar com um menor de idade desacompanhado? Só de um dos pais. Você precisa de uma autorização do pai que não vai, ou da mãe que não vai, né? No caso da minha mãe, que ela estava vindo com o meu irmão, que ele é menor de idade, tem 10 anos, ela precisaria da autorização do pai da criança, no caso eles são separados, e ele precisa assinar um documento, tanto pra tirar o passaporte, como pra autorizar a viagem. O que não foi possível, e a mãe vai explicar agora, vai lá. Assim, ele não assinou essa autorização e eu precisava vir e não queria deixar o meu filho, porque eu ia me sentir bem do lado dos dois. E eu corri atrás, entrei na justiça, porque era a única chance que eu tinha pra poder trazer ele. E já estava muito próximo à viagem, mas mesmo assim eu arrisquei, né? Então procurei... Foram quantos meses que durou o processo total do pedido até aqui? Não lembro exatamente, eu acho que eu entrei em setembro, acho que foi. Foi, eu saí de lá em agosto, né, setembro, novembro, dezembro, saí. E, assim, procurei a advogada e eu precisava com urgência, porque eu queria pegar o período de férias. Natal. É, e se eu pudesse eu estaria com a Ionara desde o nascimento do Ângelo, né? Desde esse período que eu procurava vir, mas devido ao meu trabalho, à escola do Isaac... Pra quem não sabe, minha mãe é professora. E outras demandas, né? Então eu corri atrás e, por sinal, a minha advogada foi bem ágil. Então eu ficava aquele tempo todo, será que vai dar tempo? Eu queria vir aquela incerteza, mas tudo que eu faço eu coloco nas mãos do Senhor, em primeiro lugar. E eu pedi ao Senhor, se for pra mim, que é o meu desejo no meu coração, que o Senhor vá abrindo as portas. E, assim, né, aos poucos, Deus foi agindo na minha vida. E foi difícil, muito difícil, porque a gente não podia comprar as passagens sem o passaporte. Eu não sabia se dava tempo e aquela agonia, aquele meio que desespero. Mas a Ionara sempre me dando forças pra que eu viesse, eu queria muito. Desde que começou a pandemia, tá sendo obrigatório pra algumas companhias aéreas que você só consegue comprar a passagem com o passaporte em mãos. E pra tirar o passaporte, a mãe precisava da autorização, né? Então, a única companhia aérea que faz o processo sem você adicionar o passaporte antes é a Air France, que foi a companhia aérea que a minha mãe veio. Então, gente, basicamente o processo que a minha mãe fez foi... Eu entrei com uma ação de pedido judicial pra viagem internacional para menores. Essa ação é pedida na vara de infância e juventude do menor. É pedida com urgência e a decisão vai ser tomada com base no que for melhor pra criança. A minha mãe trocou o pedido em setembro. E entrando com esse pedido, você consegue a autorização do passaporte e da viagem, porque no caso da minha mãe, era pros dois, na verdade. Ela pediu tanto pra imersão do passaporte, como pra viagem internacional. E até porque, assim, o Isaac queria vir muito pra essa viagem, né? Ele... Eu queria vir mesmo, queria vir mesmo, no caso que eu queria andar de avião, eu queria pegar na neve. Dia 11 de novembro eu fiz a solicitação do passaporte da mãe do Isaac. E já no dia 12 eu paguei. Paguei no dia 12 ou no mesmo dia? Mesmo dia, não foi? Foi no mesmo dia. Não sei, eu não lembro a hora. É, ou... Eu acho que foi no mesmo dia. Ou do mesmo dia, dia 12. Mas no... O caso é que aí... A gente tava sempre correndo contra o tempo, né? E aí a gente ainda não tinha recebido ainda o Alvará também. E a gente ficou tentando comprar as passagens porque a advogada falou que ia sair rápido. Agora que a gente tinha já pagado o passaporte, blá, blá, blá. Só que a gente não conseguiu comprar as passagens porque precisava do passaporte. A companhia aérea não aceita, né? E aí a gente teve uma excelente notícia que no dia 17 de novembro saiu o Alvará. E aí já foi, assim, a primeira certeza que... Mas, mesmo. Porque tem sinal... O Alvará tava escrito que autorizava o menor a tirar o passaporte. E a viagem do menor ao exterior também. Já foi o início de uma grande vitória. Sempre contando com a ajuda de Deus. O melhor. E aí a gente foi fazer o agendamento do passaporte. Mas, enquanto isso, nós sofriamos muito. E como o Alvará saiu dia 17, eu marquei no dia 18 já o agendamento da minha mãe. Porque saiu dia 17 de noite e a mãe só recebeu de... Eu sei que o Alvará saiu dia 17, mas a gente só recebeu o documento dia 18. E aí dia 18 eu fiz o agendamento. E a mãe pediu pra quando foi a data? Deu fazer o passaporte? O agendamento. Dia 23. 23 de novembro? Novembro. Dezembro é novembro. Gente, era toda coisa. Eu nem tinha certeza se eu vinha mesmo. E aí começou a sair em todos os jornais que... Quem não fez o agendamento do passaporte até o dia 18, que foi no dia que a gente fez o agendamento, não tinha mais, tipo, dia nem data de quando eles iam liberar pra fazer a emissão do passaporte. E se você fizesse, nesse dia, depois do dia 18, na verdade, que a minha mãe era dia 23, não tinha data pra entregar o passaporte. Aí mais uma vez eu fiquei triste. Aí amanhã eu não vou, mas não, isso tá dando trabalho demais. Mas eu não podia desistir, já vinha gastando, já vinha com expectativa e não podia deixar ir andar só. Não faz nada na frente, eu tinha calma. E o medo crescia dentro de mim, da viagem também, que não foi fácil. Aí ela foi, tirou o passaporte, exatamente o passaporte. Aí quando eu fiz o meu passaporte lá, a moça disse, você tem consciência, você tem consciência de que nós não temos data de entrega do passaporte. Mesmo assim, você quer fazer? E eu, sim, né? Aí a mãe começou as orações, e eu comecei a orar, e a gente ficou aqui, ó. Campanha, sim. Gente, foi um, assim, um pelejo, mas a gente também teve uma excelente notícia. E eu ficava olhando o tempo todo, assim, cada hora. Fui nervosa. Meu obrigado com o palco no 5, quase todo dia, de nervosa. E aí quando foi dia 1º de dezembro, 11h30 da noite, eu já tava deitada pra dormir. Eu olhei o meu e meia, assim, por olhar, porque eu já tava nervosa. Aí eu liguei pra mãe, desesperada. Saiu! Saiu! Mas era só o do Isaac. Gente, mas foi, não é só o fênis. Ah, e o da mãe saiu 3 dias depois. 3 dias depois, o da mãe também foi liberado. E o nosso time, e o pino. E aí o Nara, a gente ia comprar das passaportas, e nós corremos esse risco. O Ângelo, peraí. Verdade. A mãe falou uma coisa que eu tinha esquecido. Eu já tinha comprado as passagens, porque, como eu disse, eu consegui comprar pela Air France, né? E aí a gente precisava pegar o passaporte. A mãe disse assim, ah, já que já saiu, só vou pegar no dia da viagem. Foi um risco muito grande nós comprar essas passagens antes. Dia 13 ela saía, e dia 14 ela chegava aqui, na Alemanha. E nós corria o risco de perder toda a passagem, passaporte não, e saísse. Não, a gente não ia correr o risco de perder a passagem. A gente ia trocar, só que ia ser mais caro. Uma outra coisa, antes da gente receber o Alvará, a gente tá... Não, a gente recebeu o Alvará, mas antes da gente marcar a data, a gente... Ou foi antes do Alvará? Não, foi antes de receber o Alvará, a gente tava tentando comprar as passagens, porque a advogada disse pra comprar, pra agilizar o processo do Alvará. Né, mãe? Foi. E tava super caro. Nossa, tava um absurdo, esse cara tava dando quase 30 mil, 23 mil, 25 mil reais. Em cima da hora, né, Anora? Em cima da hora, porque você tem que sempre comprar, tipo, 3, 4 meses de antecedência. Tudo porque eu não pude fazer o passaporte antes, né? Precisava da autorização. Foi uma confusão. Só sei que de tudo deu certo, porque depois que o Alvará saiu e a gente marcou a data, a gente encontrou, pra uma semana antes, porque a minha mãe só ia vir uma semana depois, aí pra uma semana antes a gente encontrou a passagem mais barata. Porque o senhor abriu as portas e aí tudo começou a dar certo. Aí ficava só o meu medo. E aí dia 3 ela saiu, dia 14 ela chegou e deu tudo certo, gente. Então, é isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações e... E agora eu já tô perto de ir embora. E ela tá perto de ir embora. E eu já tô com saudade. Não, nem fala. Vai chorar não, porque quando eu tava em Fortaleza agora, no ano passado, em julho, o que foi, Sim? O que foi, Sim? Mas ele vai fazer um filme, ele vai falar sobre o planejamento. Sim, mas aí eu vi uma história, não é outra? Ele disse que ele estava tentando ir embora para a África, na África, e aliás, havia um piloto, e havia dois tubulos antes de aprender. E ele estava brincando, e ele disse que ele ia fazer o planejamento. Ah, eu tô com saudade. Enfim, conseguimos parar uma regularidade. Enfim, depois que o Sima atrapalhou aqui, deu tudo certo, dia 14 ela chegou, a gente foi buscar ela. E agora fica aqui com as imagens final do dia que ela chegou no aeroporto. Uma coisa eu digo, nunca desista dos seus sonhos e sempre poste com a ajuda de Deus. O Isaac viu a neve, assim que ele chegou, tava nevando. O menino queria comer a neve no chão. Eu venci o meu medo de avião. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Inscreva-se no canal, comenta aí bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui que a gente vai estar respondendo vocês. Bora, viu? Bora, viu? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL